Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre ciência. Nascida em Brotas, no interior de São Paulo, ela foi a primeira mulher negra brasileira a se tornar doutora em Física. Atua em diversas áreas, incluindo pesquisa, docência e tecnologia. Além disso, ganhou destaque em atividades voluntárias de promoção da igualdade racial. Eu te convido agora para conhecer a história dessa mulher de sucesso. Com a palavra, Sônia Guimarães. Como surgiu seu interesse pelas áreas de matemática, física e ciência? Na realidade, desde pequenininha, eu era muito... Minha avó me chamava de xereta. Por que o céu é azul? Por que a folha é verde? E o meu pessoal, minha avó... Minha avó aprendeu a ler e escrever com a gente. Existia antigamente um tal do Mobral. A gente vinha do grupo escolar e a casa da minha avó era a primeira, depois a casa da minha mãe. Então, a gente passava lá. Quando minha mãe estava muito ocupada, a gente ficava na casa da minha avó e fazia lição de casa, na varanda da casa dela. Aí, ela ficava vendo a gente fazer e acompanhava. Então, ela não sabia ler e escrever. Aprendeu na mesma época que a gente. Minha mãe, agora, com 50 anos, alguns anos atrás, ela fez faculdade da terceira idade. Então, agora ela é nível universitário. Mas, quando eu tinha 4 anos, esse pessoal não sabia responder essas perguntas. E eles ficavam nervosos, com raiva, que eu estava enchendo o saco. E existia, nessa época, uma professora, a dona Hilda, aposentada, que recebia as criançadas na casa dela, para ensinar a ler, escrever e a contar. Então, com 4 anos, 4 anos e meio, eu já sabia ler e contar. Então, eu mesma comecei atrás das minhas curiosidades. Mas, tudo somado, esse xereta, era uma curiosidade, que é a base de ser cientista. Então, eu não sabia naquela época, mas, provavelmente, eu já era xereta. Então, eu já era cientista, já era curiosa. Quando eu tinha, não sei quantos anos, 8, 9 anos, eu pedi para o Rua Pai Noel um kit de química, para fazer aqueles experimentos, aquelas coisas coloridas, aquela fumacinha saindo, e o Rua Pai Noel me trouxe o meu kit de química. Isso, eu era muito nova, nem sabia que existia uma ciência chamada química. Eu queria aquele negocinho para fazer aquelas coresinhas, aquela farra lá. Então, tudo somado, eu acho que eu sempre fui curiosa. E essa é a base, né? Daí para frente, é só história. Durante a infância e a adolescência, você sofreu algum tipo de preconceito? No meu ensino médio, bom, eu sempre fui a segunda melhor aluna da classe, da escola, do colégio, de tudo. No meu último ano, no meu tempo, chamava ginásio, agora é fundamental 2, a filha da faxineira branca queria estudar de manhã. De manhã, só estudavam os melhores. Era muito chique estudar de manhã, não, onde eu estudava. Mas a filha da faxineira branca queria estudar de manhã. Quem que eles tiraram da turma da manhã? A única pretinha que tinha. Eu fiquei muito doida. Falei, mãinha, vai lá brigar com eles, eu quero voltar para amanhã. A minha mãe. A tua cabeça continua aí, só te mudaram de período, você continua aí. Mas eu estava muito zangada e na minha primeira prova de física, eu fui muito mal, tirei um 6 ou uma nota baixa. Eu nunca tinha tirado nota, eu nunca tinha, eu sempre tiro uma nota boa. Aí, aquela nota baixa, eu cheguei na professora, sabe professora, eu vim da manhã, eu sou uma boa aluna, eu não costumo tirar essas notas tão baixas. Ela virou para mim e fez assim, você nunca vai aprender física na tua vida, nunca. Quer dizer, eu tinha quanto? Não tinha 15 anos, talvez 15 anos. Você nunca vai aprender física na vida. Bom, eu terminei aquele ano e para ir para o sino médio, a gente fazia um vestibulinho para permanecer na mesma escola. Aquela escola era a melhor escola da região. Para permanecer naquela mesma escola, a gente fazia um vestibulinho. A minha nota foi a melhor nota da escola toda. Quer dizer, aquela professora percebeu, eu devia ter aprendido alguma física, né? Na graduação, já na física, na Federal de São Carlos, na graduação, eu nunca pude pedir bolsa de iniciação científica. Porque a professora que distribuía essas bolsas, dizia que eu nunca iria usar física para nada. Para que ela ia desperdiçar uma bolsa de iniciação científica comigo? Olha, sabe se eu sou uma amizista hoje? Ela disse isso e nunca, sabe, não pude nem preencher papel, nada, não pude concorrer. Se bem que não existia concorrência de bolsa, porque era um mundo de bolsa, nós éramos um pingo de alunos, 50 alunos, entendeu? De física em toda a união. Quando eu entrei na Federal de São Carlos, éramos 1.500 alunos, 5 pretos e só eu de preta. Quer dizer, não tinha concorrência, que nem hoje, para você conseguir uma bolsa, você tem que matar dois, três, né? Não, ela não deixou nem eu me inscrever. Não, eu não vou desperdiçar uma bolsa de iniciação científica contigo. No meu mestrado, o meu orientador, o orientador é a pessoa que te orienta, que deveria te ajudar no teu mestrado. Mas veio uma garota da Itália que fez todo o trabalho dele. Na hora da minha defesa de tese, o meu orientador deu a nota menor. Os externos todos deram tudo 10, o meu orientador deu a menor nota. Detalhe, ele era esposo daquela que disse que eu não iria fazer nada com física, então ela não iria me dar a bolsa de iniciação científica. Como foi a experiência de ser a primeira mulher negra brasileira doutora em física? Isso, para ninguém, significava nada. Quem me deu essa informação foi uma revista americana. Em algum, não sei em que ano aí, a gente começou a colocar raça no currículo Vitae. Tem lá raça e eu preenchi negra. Aí pintou essa coisa para fora. Nunca o CNPq me chamou ou o CAPS me chamou para nada disso. Foi um americano que vive aqui no Brasil, vive no Rio, e escreve sobre mulheres brasileiras, que me disse isso e estava num encontro na Afrobras. É uma ONG que mantém a Universidade Zumbi dos Palmares. A Universidade Zumbi dos Palmares tem 89% dos estudantes negros. A gente estava num evento, o Troféu Raça da Zumbi, e vem esse negão, dois metros de altura, gritando, que a gente estava com aquele negado, porque é uma negada nesses eventos da Afrobras, é um monte de gente. Grande, aquele homem grande falando, olha só a Sônia, a primeira mulher negra com doutorado. Sabe, assim, gritando para todo mundo ouvir, ele não estava querendo ser discreto. Eu falei, você está louco, onde você descobriu isso? Saiu já, estou sabendo, já botei, sabe, todo mundo já sabia disso. Como foi e ainda tem sido sua atuação em pesquisas? Bom, minha vida inteira trabalhei com semicondutores. Eu, no meu mestrado, eu trabalhei com células solares. Células solares são dispositivos que transformam a energia solar em energia elétrica. Eu montei, veio uma garota, a Caterine Sumonti, da Itália, me ajudava a montar um elipsômetro. Um elipsômetro média camada, antirefletora das células solares. Antirefletora, porque ela é mais eficiente, quanto mais energia solar entrar e menos forem refletidas. Então, você tem que trabalhar com a super... Bom, isso aí é no meu tempo de antigamente, está no meu mestrado. Porque agora existem materiais novos, fantásticos, eles fazem células solares fantásticas. Mas esse foi meu trabalho de mestrado. Depois do doutorado, eu trabalhei com materiais, com técnicas, para tornar os dispositivos eletrônicos cada vez mais fininhos, que é a base deles, para eles ficarem cada vez menores. Lá no Instituto Aeronáutico e Espaço, no IAE, eu montei sensores de radiação infravermelha. Esses sensores veem calor. E a minha meta era produzir sensores para a cabeça de mísseis. O míssel sabe onde está o avião, porque ele tem um sensorzinho na cabecinha dele e ele segue o calor do motor do avião. E eu montava esses dispositivos. E agora, eu dei uma palestra no Instituto Federal de Volta Redonda e a Pâmela me convidou para orientá-la na iniciação científica dela. E a gente está trabalhando com diodos orgânicos que emitem luz, os LEDs. E agora, essa é a nossa novidade. Eu participei da banca de mestrado do Jorge e ele trabalhou com grafeno, que é o must, é o material da nanotecnologia. Quando você ouvir a palavra grafeno, presta atenção. Alguma coisa fantástica está sendo produzida. E é tão fantástico que um dia desses estava o ministro, ou da educação, da tecnologia, da educação. E uma pessoa muito importante no Japão, todos os dois felizes, porque eles estavam fazendo uma... O Japão e o Brasil vão trabalhar juntos para produzir grafeno e nióbio. A produção de grafeno era muito cara quando estava tudo começando. Mas existe jeito de fazer isso muito mais barato. E do jeito que esse Brasil é grande, do jeito que ele tem material, produzí-lo aqui vai ser muito bom para nós. E nióbio a gente tem um monte, que é que não tem lá no Japão. Então, eles estão fazendo uma coligação para as duas coisas. Um precisa de tecnologia e outro precisa do material. E eles estão trabalhando junto. E não é à toa, tá? Eles não estão festejando essa união Brasil e Japão de brincadeirinha, não. A coisa é séria e isso significa um desenvolvimento tecnológico muito bom, muito grande. Meninos que estejam assistindo, que estão pensando o que vão fazer no mestrado, doutorado, ou qual é a pesquisa, a palavra grafeno é fantástica. E os diodos que emitem luz são a tecnologia do futuro, para televisão, para iluminação, para comunicação, para celulares, para telas, para extensão, materiais novos. Porque eu trabalhei no meu tempo, semicondutor era fantástico. Ainda é, tá? Ainda eles não conseguiram substituir. Mas eles estão procurando, eles estão... O grafeno é 500 vezes mais condutor do que o silício. Quer dizer, que silício é um semicondutor. Quer dizer, eles estão trabalhando para substituir o silício. E mais do que isso, o grafeno está super ligado com nanotecnologia. Então, produzir o silício, substituir o silício de uma forma bem pequenininha para as novas tecnologias. Como foi sua trajetória profissional até agora? Desde o começo, bom, as minhas viagens todas, porque eu acabei tendo que viajar para fazer o doutorado, as pessoas que eu conheci, os congressos que eu participei. Quando eu estava indo para a Inglaterra para o doutorado, eu encontrei o Mamana no aeroporto. E foi ele que falou para mim, Sônia, quando você voltar do teu doutorado, me dá uma ligada. Porque a gente vai trabalhar, está começando já um projeto para trabalhar com isso. E foi o que eu fiz. Quando eu terminei o doutorado, Mamana, eu estou terminando. E voltei direto da Inglaterra e já fui trabalhar em Campinas, onde ela era o diretor do CTI. As pessoas maravilhosas que eu conheci nos congressos, nas viagens, nesses lugares todos que eu fui. Os conhecimentos, as coisas que são possíveis. Agora a tecnologia é o Tcham, é o Tchama. Presta atenção, nenhuma dessa tecnologia teria sido possível se não fosse o desenvolvimento científico. Eu estudei no Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade de Manchester. O diretor desse Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica era físico. O meu orientador era físico. E os dois estavam dentro de um departamento de engenharia. Quer dizer, sabe? Essa briga, tecnologia, ciência não é nada, igual uns e outros têm falado. Sem ciência não há desenvolvimento tecnológico. E sem desenvolvimento tecnológico não existe desenvolvimento econômico. Os mais poderosões por aí no mundo, que são os zilionários, o primeiro mundo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito países, todos eles estão superdesenvolvidos tecnologicamente. Eles têm probleminhas com a agricultura, precisam comprar a soja da gente, etc. Mas, no entanto, um quilo de soja, uma tonelada de soja, custa tanto. Quanto custa um telefone, uma televisão OLED? Quer dizer, a tecnologia, sei que você ganha muito mais dinheiro vendendo coisa com desenvolvimento tecnológico do que com a agricultura. Mesmo sendo toneladas de uma coisa e um, dois, três, quatro, dez mil do outro. Então, a ciência é a base de todo o desenvolvimento que a gente está tendo agora. Na sua opinião, qual é a importância da mulher na ciência? Tem que ter investimento na pesquisa, bolsas, bolsas de permanência nas universidades. Enfim, para as meninas, para as meninas. Mamães, se a tua menininha começar a desmanchar um carrinho, querer desmanchar o teu celular, não deixa, porque você vai ficar sem celular. Mas, se a tua menininha estiver curiosa, mãe, como é que esse celular funciona e quiser abrir, etc. Não a condene. Não deixa, porque você vai ter um belo de um prejuízo. Mas, compre Lego, compre um brinquedinho, dá um... Faça com que ela monte o próprio celular. Com papelzinho, com pauzinho, enfim. Não vai funcionar, mas é montar, é fazer a coisa, usar a imaginação. Esse é o começo. Não a condene. Não lhe diga, isso não é coisa de menina, você tem que brincar com bonequinha. Não. Ela pode brincar com bonequinha, se ela quiser, pelo amor de Deus, brincar de casinha, comidinha. Não, não, não. Isso não é ruim. Mas, se ela tiver outras pretensões, não a impeça. Porque isso pode ser o futuro dela. Meninas, quando vocês estiverem ouvindo, não, você não vai conseguir. Você nunca vai estudar física. Você nunca vai fazer nada com física. Vai lá, faça melhor ainda, tudo que você puder de melhor. Depois mostra, ó. Está vendo o que eu não conseguiria fazer? O que eu não... Mostra lá, mostra mais. Era para você tirar um oito, tira um nove, dez. Desde que George Floyd morreu, abriu-se bolsas para meninas negras, para meninas, sabe? Banco Santander, Banco Itaú, Itaú Social. Votorantim tem bolsa, só que a escola tem que estar coligada. Serra Apilheira pertence a dois, a um dos donos do Itaú e a esposa dele, os dois são milionários. E eles dão um zilhão de dinheiro para pesquisa. Se você faz exatas, dá uma olhadinha no que o Serra Apilheira pode te ajudar. Quem mais? Existem outras bolsas, muitas bolsas. Pense em ir para fora. Desde que o George Floyd... Olha, me desculpe, foi um assassinato horroroso. Mas desde que George Floyd foi assassinado, que descobriu-se que tem racismo aqui, as pessoas no exterior estão vindo buscar mulheres negras, pesquisadoras negras, estudantes negros. Tem muita gente no exterior fazendo mestrado, doutorado. Pense nisso, né? Porque tua mãe pode não ficar muito feliz com isso, convence-a, mas pense nisso. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.